Tá, eu chamo aqui. Fernando Pacheco, pode passar. Não, fica difícil. Passa para ele, quando eu desacine aqui, ele está bem? A número de regimental, declaro aberta a quinta reunião extraordinária da comissão de redação da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Regista a presença conosco aqui, o deputado Cristiano e também o deputado Fernando Pacheco. Remotamente, queremos agradecer a presença de ambos. A presença no sistema do parágrafo primeiro, o artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar, proposições da comissão e discutir, e votar, parecer de redação final. Faça-se a fase da primeira ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presença voca para si a relatoria dos... Dos seguintes projetos, projeto de lei 2.770, projeto 2.771, projeto de resolução 1.399, projeto de resolução 2.492, projeto de resolução 3.840 e projeto de resolução 2.949. E ao deputado Cristiano, passamos aqui, a vossa excelência, para relatar os projetos 2.992, projeto de resolução 5.600, projeto de resolução 5.601 e projeto de resolução 5.602. Estou em condições de emitir o parecer nos projetos que nós acabamos de anunciar e quero manifestar que estou emitindo o parecer quando tem redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a termitação. Vamos colocar agora em discussão, encerra-se a discussão, em votação. Vamos colocar em votação. Quero saber como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Com a palavra o ilustre deputado Fernando Pacheco, como vota? Eu voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado, passaremos agora os projetos de responsabilidade... Deputado Dalmo Ribeiro também vota sim. Aprovado os pareceres. Passaremos agora os projetos sobre a responsabilidade do deputado Cristiano Silveira. A palavra a vossa excelência. Presidente, com relação aos projetos nominados por vossa excelência, para minha relatoria, meus pareceres contêm a redação final da matéria e de acordo com o aprovado durante a termitação. Muito obrigado, vossa excelência. Queria ouvir o deputado. Vamos colocar em discussão os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação os pareceres. O ilustre deputado Cristiano Silveira, como relator. Voto sim, presidente. Nosso ilustre deputado Fernando Pacheco, como vota? Eu voto sim, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim também. Estão aprovados os pareceres. Assim sendo, a presidência cumprida a finalidade. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, a colaboração de ilustre deputado Fernando Pacheco. Dizia que estamos sentindo a saudade de vossa excelência entre nós, mas sempre presente aí, participando das votações desta comissão de redação, como também de plenário. Agradeço a vossa excelência. Obrigado, presidente. A recíproca também é verdadeira. Estou sentindo muita falta da presença de vocês e da Assembleia, mas em breve retornaremos aí com proteção e com também muita condição de colaborar e ser parceiro nesse processo presencial também. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Também ao deputado Cristiano Silveira, queremos agradecer mais uma vez a participação entre nós para o bom andamento da comissão de redação. Muito obrigado, vossa excelência. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência se encerra, agradecendo aos membros e convoca para a... Cumprida a finalidade da reunião, agradeço aos presidentes parlamentares e determino a abertura da ata. Muito obrigado, bom dia.